Hoje eu tô aqui no BloxFruit, mas eu sou o Luffy. Sim, galera, eu decidi recriar a jornada do Luffy, só que aqui no BloxFruit. E o meu objetivo é a cada episódio eu tá em uma ilha e conseguir passar dessa ilha, galera. Então, bom, é aqui que o Luffy começa a sua jornada no BloxFruit. Galera, eu sou meio noob aqui no BloxFruit, mano, mas eu já tô nível 20, até porque essa daqui é a ilha principal, tá ligado? A inicial. Então, eu acho que não ia ser tão interessante eu ficar nessa ilha. Então, eu já vou ali pra ilha dos macacos, que é ali na frente. E eu já tenho a Gomogomonomi, como vocês podem estar vendo aqui, a Gomogomonopiston. Eu já tenho aqui só um poder e sou level 20, até porque o Luffy não começou fraco, o Luffy já começou um pouco forte. Então, eu vou iniciar a minha jornada e ir pra ilha dos macacos. O meu objetivo é a cada episódio eu tá em uma ilha diferente, mas pra isso eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês. Até porque eu sou muito noob no BloxFruit, galera. Sim, mano, é um jogo que eu sou meio noob, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês pra ficar forte. Porém, galera, eu só posso usar os poderes e as habilidades do Luffy. Sim, galera, eu não vou poder usar espada porque o Luffy não tem espada. Eu não vou poder usar arma porque o Luffy não tem arma. Eu só vou poder usar a Gomogomonomi e os haki. Então, vocês vão ter que me ajudar a pegar haki e etc. Porque eu sou muito noob mesmo aqui no BloxFruit, galera. Enfim, então vamos pra ilha dos macacos pra ver se eu consigo lutar contra os macacos. Ah, e falando nisso também, eu tenho que dar aqui alguns status. Então, bom, eu vou upar em defesa, fruta e ataque. Então, quando chegar na ilha dos macacos, eu upo. Pronto, galera, eu dei meus upgrades e ficou assim. 18 de ataque, 18 de defesa e 24 de fruta. Então, bom, vamos lá pra ilha dos macacos. Eu quero ver, galera, se eu consigo fazer as missões dos macacos, mano. O problema é, eu não tenho um server VIP por enquanto. Mas se vocês quiserem continuação dessa série, dessa jornada, eu vou comprar um server VIP só pra tá fazendo isso, mano. Porque, sério, eu amo o Luffy. Ele é meu personagem favorito de One Piece. E vai ser muito da hora eu recriar a jornada do Luffy. Vamos ver se eu consigo lutar contra os macacos. E sim, eu consigo lutar contra os macacos. Galera, a questão é, será que a luta vai ser de boa, mano? Eu não sei, mas vamos lá. Gomogomonopiston, bum. É, eu até que tiro um dano razoável do macaco. E o macaco tira muito dano meu. Porém, o macaco não ganha do Luffy, galera. Foi mal o macaquinho, mas você não ganha do Luffy. Toma! É, galera, o macaco realmente não ganha do Luffy. Agora eu vou ter que matar mais cinco macacos, velho. Bom, cinco macacos já é um pouco mais difícil, né? Porque eu vou ter que encontrar um só. O problema é que como eu não tô em server VIP, né? Tem muita gente também farmando e jogando. Então, tem muitas pessoas matando macacos. Não tem apenas eu. Então, vai ficar um pouco difícil. Mas, Gomogomonopiston, bum. Aí, e toma, mais um macaco, galera. Beleza, falta mais três. Aê, galera, pronto. Até passei de nível aqui e consegui derrotar seis macacos com facilidade. Agora o problema é, será que eu consigo derrotar gorilas, mano? Bom, tem que ver se eu tenho nível primeiro pra lutar contra os gorilas. Mas, será que eu consigo lutar contra os gorilas? Bom, eu tenho nível o suficiente e eu tenho que derrotar oito gorilas, galera. Será que eu consigo derrotar oito gorilas? Bom, não sei, mano. Mas é o Moken de Luffy, né, mano? Então, vai ser um macaco lutando contra o outro, né, mano? Porque Moken, por português, é macaco. Então, é macaco de Luffy, né? Tá, isso daqui foi uma informação muito desnecessária. Aí, cheguei na ideia dos gorilas. Vamos ver se eles vão me dar muito dano primeiramente, ó. Gomogomonopiston. Toma. É, eu já dei um dano nele, só que não foi muita coisa, né? E ele me dá um dano muito legal, galera. O gorila me dá um dano muito legalzinho mesmo, mano. Mas, toma, ele não aguenta, né? Gomogomonopiston, ele não aguenta, galera. Eu vou pra esses três pontos em um em cada, né, mano? Tem mais um gorila aqui, velho. Então, toma. Nossa, mandei ele pra água. Ah, ele voltou. Ele voltou me arrebentando aqui, velho. Bom, os gorilas machucam, galera. É, filho, os gorilas machucam. E ele ainda não morreu. Aí, galera, pronto. Falta, mano, falta muitos gorilas, galera. Meu Deus, faltam muitos gorilas, velho. Bom, o gorila é bem mais chato, porque são oito pra matar e não apenas seis. Mas eu vou matar todos os gorilas aqui com facilidade, até porque eu sou o Luffy. Aí, galera, caraca, matei, mano. Cara, foi meio difícil, porque esse molequinho aqui tá matando todos os gorilas, velho. Eu chego perto dos gorilas e ele mata tudo, mano. E eu peguei mais muitos levels, velho. Vou deixar esse daqui no 30 e o que sobrar é o Uplo, tá ligado? Dois aqui e dois aqui. Agora vai ver se eu consigo lutar contra o mega gorila, tá ligado? Só que aquele molequinho matou o gorila, então eu não sei quanto tempo ele vai demorar pra nascer. Mas, mano, toda vez que eu matar um macaco, tá ligado? Ou um gorila, ele ia e matava o gorila, tá ligado? E, tipo, eu tô há muito tempo tentando matar oito gorilas, porque aquele molequinho tava matando todos, velho. Bom, acho que é por isso que eu preciso de um servidor privado. Então, se vocês quiserem aí que eu continue com essa série, eu vou precisar muito de um servidor privado. Então, tudo depende aí do apoio de vocês, beleza? E, antes de tudo, eu quero agradecer ao Inemafu, tá ligado? Porque foi o Inemafu que me deu esses negocinhos de Robux e também a Gomonomi. Sim, galera, foi o Inem que conseguiu arrumar pra mim a Gomonomi. Eu acho que, na real, não foi o Inemafu, foi o Inemafu, né, mano? Porque, bom, a gente tava no Roblox e o Inemajonson tava junto aqui. Então, bom, Inem, muito obrigado por tudo. Agora é só esperar nascer o gorila de novo, velho, que eu quero matar o boss gorila. Só que eu não sei se ele demora muito tempo não, mano, mas eu quero matar o boss gorila, tá ligado? Galera, tava demorando muito, mano, então eu tive que trocar de servidor. E aqui tá tendo o rei gorila, tá ligado? Só que o rei gorila tá lutando ali com uma pessoa e eu quero participar, mano. Então, bom, vamos chegar lá, eu quero só derrotar o rei gorila, velho. Se eu conseguir derrotar, eu vou ficar muito feliz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o rei gorila tá lutando, o rei gorila tá lutando. Caraca, mano, será que eu consigo lutar contra ele, velho? Bom, espero que eu não morra rápido, mano. Vamos lá, Monkey D. Luffy. E agora eu liberei meu novata... Não é o gorila? Ah, sério, velho. Bom, galera, eu me rendi e comprei um servidor VIP, mano. Sim, galera, eu comprei um server VIP porque, cara, todo servidor que eu ia não tinha gorila. E os que tinham rei gorila, os caras aí matavam. Então, eu acho que agora no meu servidor VIP vai ter que ter o... Mano, é mentira que eu comprei um servidor VIP pra não ter o gorila, velho. Ah, sério, eu vou gastar dinheiro e não tenho... Ah, velho... Ah, mano... Ah, galera, eu vou chorar, mano. Bom, não tem muita coisa pra fazer. Vai ser ficar aqui esperando nascer o gorila, velho. Galera, nasceu. Finalmente. Está aqui. Você está pronto, gorila? Porque eu estou vendo no seu rosto que você está muito pronto. Calma. Gomo, gomo na bazuca! Ele tem haki! Ele tem haki! Olha lá, olha lá a mão dele! Caraca, o gorilão tem haki, mano. Mas ele não vai aguentar com o Luffy, mano. Porque o Luffy é muito monstruoso, velho. Então, toma. Gomo, gomo na bazuca! Calma. Esse ataque dele aí dá um daninho, velho. Se pega, dá um daninho. Cara, eu vou tentar ganhar dele usando só ataque da gomo, velho. Bom, o Luffy também dá soco. Mas eu só vou tentar usar ataques da gomo. Nossa, dá muito dano, galera. Gomo, gomo na bazuca dá muito dano. Até agora ele não me deu nada de dano. Então, toma. É, fioce. Calma. Agora ele me deu, agora ele me deu, agora ele me deu. Mas quando acerta ele tira bastante vida. Toma. É, mas eu também tiro muito a vida dele, mano. Falou, gorilão. Gorila Master vai morrer. Já era, gorila. Você não vai aguentar comigo, velho. Foi malzinho, gorila. Toma! Ai. Calma, gorila. Tá quase indo de boa noite. E toma, gorila. Toma, gorila. Toma, gorila. Vai. Então toma. Então toma, gorila. Então toma, gorila. Vamos. Então toma, gorila. Nossa, ele não tá aguentando. Falou? Eu que sou o rei. Eu serei o rei dos piratas. Eu sou o Monken de Crazy. É isso, mano. E meu nível de loucura é 1.007. Vamos. Cara, você não... Já era, gorila. Então toma, gorila. Então toma, gorila. Então toma, gorila. Então toma, então toma, então toma. Então toma, que o loucura é o melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Que isso, mano. Nossa, status. Tenho 9 disponível. Vamos colocar aqui na fruta. Deixar no 35. Aqui eu deixo no 22. Eu acho que tá... Mano, o soco eu acho que eu não preciso mais, né, mano. Mas é bom colocar em soco. Mas eu vou melhorar um pouco mais a minha defesa, galera. É isso, né. Então toma, gorilinha. Então toma, gorila. Tá, o gorila não aguentou, né, mano. Eu não sei nem ainda por que eu tô falando. Então toma, gorila, galera. Desculpa. Eu acho que eu me empolguei de tanto tempo que eu esperei. Mas, galera, esse daqui foi o primeiro episódio da nossa jornada de Luffy no Blox Fruit. Se tiver uma continuação, eu já vou estar na próxima ilha que eu nem sei qual é. Mas eu vou em busca da próxima ilha. Então, bom, se vocês querem continuação, comentem. Porque, bom, eu quero ficar o mais forte possível sendo o Luffy. E eu me tornarei o rei dos piratas aqui no Blox Fruit. E eu me tornarei o rei dos piratas aqui no Blox Fruit.